Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. O que é isso, mano? Que nojo! 2x1, cara! O cara tá deitado! Que jogo de mongol, cara! O cara tá deitado, velho! Não desisto, mano. Não dá, velho. Aí tomar no cu... Não, na moral, velho. Não, quitei. Dois caras parados dentro da casa, agachados, velho. Eles têm doença, porra! Joga o jogo, cara. Eu morri na vida real não, mano. Meu Deus, que jogo lixo. Não dá, não dá. Qual o cardápio que eu já tá aí? Tá bom, velho. Nice, gente, mano. É... Ai, cara. Se matou. Ai, ai, ai! Mano de desceu! Devo a perna. Devo a perna. Caralho, saiu correndo? Meu irmão, toma o pé aí, já tô no outro lado aqui Liga, 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 ai caralho É o Liga, é o Liga É o Liga, é o Liga Caralho, parece um louco mano E rapaz Meio? Bomb, bomb, bomb Passou, passou bomb Nossa, eu dei um tapa nesse cara fi Cê tá doido, ele nunca vai esquecer essa balinha Só vou cair pro getter Vou armar a raid aqui E vou olhar um pouco a casa Pode ser vermelha aqui, pode ser vermelha Não sei, vou ficar vermelha Terra tomou perna, terra tomou perna Terra morreu Mais um casa, em cima da casa Casa Calibado o que atingiu? Ou o B Caralho já passou Boa Desligando Está aqui, está aqui, está aqui Boa Dois, três, removes Ir chava oi, que é o que é? oi 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 oi, que é o que é? oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, 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 eu só eu estou vendo Z um, 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 oi 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 e aí é é O que é isso? O que é isso? Niiiice A's, galera! Vamos f***ing ir! Woooo! Certo! Compra de novo Vamos dominar aqui o Zef Comprou um mazil sem querer Man, os caras só tocam em meio aí Não Ela sem grã Boca a me aí, cara Tem outro, né? Vou ter outro É um banana aqui, eu não tô vários Tem um me na smoke, me na smoke aí Tá Eu tenho uma banho, Zé Vai voltar pra mim Miada, miada, miada Não, Zef, Zef, Zef Pera aí Caralho, apertei a F3, mano Foi mal É lá Mas tá diferente, mano Foi o menor, né? Coloquei meio Deploying flashbang Throwing smoke Agora não tem bracer Mais Rasgado 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 Que pouco Mais um, vai pro papai Arevoreiuna Sai, sai, sai Uhuuu Vamo pro Youtube A esquerda Põe se lhe dai Vem, vem, vem Vão em cima, grande Vem, vem, vem Vem que a gente matava Negra-se Outro cima Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mata, mata Não mata essa porra, velho É que um tiro no peito não mata não Tem dois muito minhados então Ah mano, por que que ele olhou ali? Nossa senhora Cline esse dai também Tô ativei esse time guarda esse tremendo Tô ativei esse time guarda esse tremendo Tô ativei Mano, para ai caralho Vem 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 Caralho, né, joga muito Eu tenho a flash pra você ali na boca Vou bangar Flechei e viro Eu tenho lá na boca da liga também Perfeito Eu vou flechar Flechei e viro Nossa, eu fiquei cego A bola nem chegou nessa barriga 3, 3, 3 Mais um Da esquerda colado Tô em cima do vagão 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 Vai, vai Tô quer dar uma tocada no meu perrote aqui Vai, FBZ Olha o cara Olha o cara Olha o cara, velho Tem uma roubada aí? Peguei, peguei Tapa o campo aí, hein? Pegou a pistola Ah não, Vina Ah não, velho Na plural Estou de PC novo, o mesmo de sempre, mano Nada mudou Posso... Tластira O que é pe что?! Estou voando Estou voando Vou puxar o neighbor Puxar o meu CT Passou para o carro, voando para o carro Para aí, para aí Highway e carro, Evan e carro ali Estão muito frutos Faz barulho aí no A Só chuvar Eu não sei o que eles quer, já mataram Até aí, veja Deve ter, já mataram Deve ter, já mataram Deve ter que morrer Bom, smokei aqui, já passei smoke Ah, mas se tiver um cara marcando... Nossa, entrou meio, certeza Mãe, entrou bem, entrou bem, entrou bem Entrou meio, meio, meio Tá, entrou Rasguei, geral, esquece Por que tinha que ser você, cara? Podia ser o Zen, tá ligado? Mas por que você? Zen, cara? Que Zen, cara? Tchau Tchau